Falta para o time do Canaã, aqui no Prio Tempo, Copa 2 de Julho 2022, na Arena de Pituaçu. Expectativa tirando, bora viajando, segundo arqueiro tricolor. Não dando rebote, que sai jogando, espadão de aço. Zero para o Canaã, também zero para o time do Esporte com Bahia. Decisão absoluta da Copa 2 de Julho, versão 2022 aqui, na Arena de Pituaçu, Bahia-Brasilha. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sinta a luz da esperança. Meu Brasil é brasileiro, eu te amo, meu coração é verde e amarelo. Bahia, nossa terra amada, estamos aqui na Arena de Pituaçu, zero para Bahia, também zero para ficar na divisão de base, sub-15, da Sudésbio, com certeza. Esse é um absoluto para ver quem é a melhor divisão de base da Copa 2 de Julho, ano de 2022. Esporte é vida, saúde, alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, sinta a luz da esperança. Tocou a bola aqui, jogador do Bahia, se manda pela ponta direita, foi derrubado ali no 5, tocou. No número 9, centavão da equipe, o Canaã jogando com as camisas brancas, calçom de banco e o Bahia, com o estacionamento de forma, camisas coloridas, azul, vermelho e branca, na vertical, calçom de azul. Jogo equilibrado aqui, na Arena de Pituaçu, estádio Roberto Santos, da Bahia e também do Brasil. Visite Salvador, a pérola barroca das Américas e conheça suas belezas naturais. Esquinaldo, setor de ponta esquerda, ataque do time do Canaã. Marcou, perdão, é arremesso de bola. Aqui, setor de ponta direita do Canaã, diante da defesa do Espadão de Aça. Esporte é vida, saúde é alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas de Viva a Vida com a Amunia. Copos que vão nessa galera, liga aí a corrente do Itorah. Trajita aqui a charanga do Canaã, aqui na Arena de Pituaçu, fazendo a festa do Sub-15, da decisão absoluta da 10ª e 2ª e 2ª de julho da Bahia e também do Brasil. Começando a Sudeste do Bahia. Ataque do Canaã está jogando aí, a zaga da equipe do Bahia. Tocou a recuperação do Canaã, tirando o Baixão, tocou na zaga da equipe do Bahia. Agora o Pelicana pela ponta esquerda aí, na dominação do time de Barão, que é o Canaã, lançamento da bola sobre 10ª aqui na cadeira da equipe do Bahia. Segundo goleiro, ele não deixa pra ninguém sair jogando com tranquilidade, o arqueiro tricolor aqui na Arena de Pituaçu, Bahia, Brasil. Tocou a bola do Canaã aqui, setor defensivo, organiza, setor defensivo para o 2, toca a bola rapidamente aqui, se organizando no meio de campo. Colocou o senhor jogando, meteu para o 8, mete falta do jogador da equipe do Bahia, volta para o time do Canaã, número 8, poitava aqui na Arena de Pituaçu, esporte da vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. E a Xananga faz a festa aqui na Arena de Pituaçu, a Xananga do Canaã, com certeza, esporte da vida, saúde e alegria. Pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, senta a luz da esperança. E o Brasil é brasileiro e eu te amo. Meu coração vem de amarelo, Bahia, nossa terra amarela, estamos aqui em primeiro tempo, zero para o time do Canaã, também zero para o Bahia, decisão absoluta da 10ª Copa de 2 de junho. Lá na Arena de Pituaçu hoje. Uma quarta-feira especial, ataca ali, Bahia chega junto, segundo arqueiro da equipe do Canaã. Deu um rebote para o nosso segurante, a presença ali do atacante da equipe do Bahia, não pode vacilar. Já responde o Canaã pela ponta direita, o jogo é bem aumentado, ataque lá e cá. Está jogando o time do Canaã, chega junto, está recuperando o jogador da equipe do Bahia, susto defensivo da equipe do Tricolor. E alavanca pela ponta direita, o ataque do Tricolor. Chega junto, a zaga do Canaã, lateral bola, sentou de ponta direita, ataque do Esquadão de Aço, da Nação, o Esquadinho de Aço aqui na Arena de Pituaçu, decisão absoluta da 12ª Copa de 2 de junho na Arena de Pituaçu. Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com harmonia. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória, acenda a luz da esperança. Prog Chiquitinha Maravilha, com 2.810.000 visualizações. Canal YouTube, mais de 3.600 vídeos, 3.600 vídeos, inscreva no canal YouTube Chiquitinha Maravilha, se você quiser pegar o link do Brog, o Brog tem 2.980.000 com mais de 800.000 nos Estados Unidos, mais de 220.000 na Alemanha, na França, mais de 5.10.000. Em vários países dos 5 continentes, acessa com certeza o Brog do Chiquitinha Maravilha, sem monetização, sem comerciais, tudo voluntariamente. Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia, final aqui do primeiro tempo, tudo empatado. Zero para Canaã, também zero para o time do Esporte Clube Bahia, o clube da nação que nasceu para vencer desafios obstáculos, conquistando vitórias magníficas, repetidas de Gloré. Vamos que vamos nessa galera, liga aí a corrente da vitória. Acenda a luz da esperança, aqui é o pequeno segundo tempo, de zero para Canaã, também zero para o Esporte Clube Bahia, aqui na Arena de Pituaçu, décima segunda Copa, 2 de julho, com certeza, a espetada Copa ali do Açudésio, na revelação do estádio de base, sub-15, os futuros jogadores profissionais da Bahia também, do Brasil e Internacional, com certeza, estão sendo revelados para grandes equipes nessa Copa, que teve a participação de 96 equipes, filtro para 40, e agora Canaã e Bahia, de Síria. Copa linda aí, né? Quer falar um pouquinho aqui? Está gravando. Está gravando aí. Quer falar um pouquinho? Deixa eu derrumpir aqui. Deixa eu... Deixa eu derrumpir aqui. Obrigado.